Você quer comida aqui? Ah, eu quero fazer isso O que? Estou filmando para depois lembrar dos dois Eu tenho que sair fora dele Ela tem a cabeça dela de quase o tamanho dele Apesar dela ser pequena O que? O que? O que? Eles estão pagando aí Como é super bomba É um papaz O 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 papaz Mas está por meio Do quanto eles são capais Esse é um lado mau Esse é meu filho querido, amado Gentil E do meu coração é isso mesmo É só ansiedade Eu estou todos esperando alguém todos vão trabalhar... Que eu sou do Alfredo? Que eu sou do Alfredo? Pega ele O que é isso? Oh, meu filho, meu filho. E mais do que? Mostrando a importância... E olha aqui! Vou ficar aqui. É legal. Eu sou bem, não. Eu sou bem, não. Eu sou bem, não. Eu sou bem, não. Vamos ver. Não é, não é, não é, não é. Pô! Quer jogar mais? Não. Olha aqui. Quer brincar? Deixa eles brincar junto lá, ó. Pai, só pra você brincar um pouco com eles. Eu não quero brincar do que ele tava brincando, não. O quê? Deixa ele, a Frida, brincar. Eu não quero, não. Do que eles estavam brincando, deixa eles brincar os dois. Eu não quero, não. Ai, meu dedo. Paiê, é só você tirar a mão que tá machucado. Não é? Vou fazer comida. O Theo quer comer, Theo? Deixa o Theo ir lá brincar pra comer um pouquinho. Não, pai. Não, claro. Então chega, né? Paiê, pode tirar foto. Eu não tô tirando foto, tô filmando. Filmar pode? Paiê, pode? Não. Mã...